Um dos papéis do terapeuta é fazer com que o paciente perceba a sua melhora. Aos longos dos anos dos meus atendimentos aqui no consultório, eu percebi essa dificuldade. O paciente, ele vinha com uma queixa inicial e logo após o retorno, ele dizia que não tinha uma melhora ou que talvez não tinha percebido uma mudança significativa, esquecendo assim o motivo da sua queixa inicial. Por exemplo, ele vinha com uma reclamação, insônia, e quando voltava no retorno, tinha melhorado da insônia, porém relatava que estava com dor de cabeça, esquecendo da queixa inicial. Com isso, eu percebi a necessidade de desenvolver uma técnica junto com o paciente. E essa técnica, eu vou deixar até linkado aqui embaixo, é a técnica dos três motivos para sorrir. Geralmente, no atendimento, eu converso com o paciente, ele me dá a queixa inicial, fazemos, montamos um protocolo de atendimento e de tratamento e eu dou para ele levar para casa 30 folhas impressas. Essas folhas contêm três motivos para agradecer, número 1, número 2 e número 3. Eu sempre aconselho que ele escreva ali três pontos cruciais do dia dele, sendo que nesses 30 dias, ele não pode repetir nenhuma vez o motivo de agradecimento dele. Sempre digo para ele começar do micro para ir para o macro. Geralmente, a gente agradece coisas muito abstratas. A natureza, o ar, a família, que são coisas importantes, porém, são coisas muito abstratas. Então, eu sempre aconselho que comece do micro. Por exemplo, acordei, coloquei os pés no chão, me alimentei, conheci alguém legal, fiz alguma coisa diferente no trabalho, dei bom dia para alguém que eu não conhecia. Então, a gente vai começando do micro e aí sim migrando para o macro. Então, nesses 30 dias, eu peço para que não seja repetido nenhum motivo dele agradecer. Com isso, eu estou exercitando no paciente a escrita, o agradecimento, que é muito importante, mas eu estou trazendo ele para a presença, para o foco do dia a dia dele. Ele vai sentar no final do dia e ele vai refletir sobre o que aconteceu no dia dele e sobre o que ele vai ter que agradecer. Além dessas três escritas, embaixo, eu sempre coloco algumas alternativas para ele estar assinalando. Por exemplo, o dia estava bonito? Se estava no olhar dele, ele assinala com um X. Se não estava, ele não assinala. Comi algo de diferente? Se ele comeu, ele assinala. Se não, não assinala. E assim, suscetivamente. Eu obtive resultados, venho obtendo resultados bem significativos. Porque ao trazer esse exercício no retorno, esse exercício é dele, é particular do paciente, mas ele traz no retorno e a gente discorre como foi o mês dele. Os dias que ele se sentiu melhor, os dias que ele não estava tão legal, o que aconteceu naquele período. Então, isso traz o foco, isso traz a presença, isso traz o momento do dia a dia para o paciente. Ele tira aquele momento todos os dias, dois, três minutinhos, para escrever sobre ele. Nesse momento, se a pessoa quiser fazer algum tipo de ritual, colocar uma música, tomar um floral, tirar um tempinho para ele, já serve como um processo meditativo também. Esse link eu vou deixar aqui embaixo com o pessoal da Flor de Íris, vai estar disponível para ser baixado. E eu vou deixar aqui como uma ótima dica para quem é terapeuta e para quem não é também, está utilizando no dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!